Eu Trampo, que formou mais de 8 mil jovens e já abriu novas turmas para mais 10 mil. E com a Rede da Hora, a Prefeitura prepara jovens para o mercado de trabalho audiovisual e cultural. Acesse prefeitura.sp.gov.br, barra Prefeitura Faz e saiba mais. O que São Paulo quer? A Prefeitura faz. Prefeitura de São Paulo. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com.br, barra Musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Curta a nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11-42-10-3061. 11-42-10-3061. Musical FM, mais unidade cristã. Opa, você está aqui na Musical. Já aproveitou a promoção do magnésio quelato? Quer dormir melhor? Quer se livrar da dor crônica? Isso é muito ruim. Daniel, é ou não é? É muito ruim porque as dores já incomodam às vezes logo de manhã. Dor no joelho, dores nas costas. Essas dores, às vezes até a dor de cabeça persistente. A pessoa está cansada, já cansada de tanto tomar remédio. O magnésio quelato da Joy ajuda a diminuir essas dores. Mandando embora dores da artrite, da artrose. Melhorando seus movimentos. Porque você vai ter saúde e sem dores. Liga na nossa central 0800-591-1137. Você vai comprar direto na fábrica. Direto no laboratório a preço de funcionários. Funcionário 0800-591-1137. 0800-591-1137. Você pode ouvir a Musical.FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical.FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical.FM 105.7. Mais unidade cristã. Sábado ao meio dia. Aqui pela Musical.FM. Você ouve um toque de Deus com o pastor Paulo Romero. Siga a Musical.FM no Instagram. Instagram. Arroba FM Rádio Musical. Boa tarde. Já parou para pensar que em qualquer momento você pode ter mais intimidade com Deus? Então continue com a Musical e se alimente da palavra que transforma. Musical. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical.FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Todos, todos, todos. Musical.FM. Mais unidade cristã. Rádio Musical.FM São Paulo. 105.7. Bem-vindo. Musical.FM. Começa agora. Crescendo na fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da palavra de Deus da Musical.FM. Estamos dando início ao nosso querido programa Crescendo na Fé. Hoje o pastor César está a caminho daqui ainda. Então estamos tentando ajudar de alguma forma esse programa que tem abençoado tantas vidas nesse país ao longo de quase 20 anos. Respondendo perguntas, fazendo com que as pessoas possam aí interagir melhor com o assunto teologia, história e conhecimento geral que envolve as escrituras. Eu sei que tem muitos irmãos aí que talvez pela primeira vez estão aqui ligados no nosso programa. Então sempre faça desse horário o seu curso teológico diário e semanal. Tá certo? Temos aqui do nosso lado o doutor Helder Canachiro. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o pastor César que está a caminho, mas o senhor está, ele está muito representado pela, pela sua presença aqui. E eu quero mandar três abraços. Um para o Leandro Batista que pediu. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Geraldo Salesi e para o reverendo Almauri da Presteriana da Penha. E o César não está muito bem representado aqui não, viu? Eu estou cruzando até os dedos aqui. Estou aqui graças ao meu amigo Fabiano. Está certo? Se não fosse o meu amigo Fabiano que estivesse aí, a gente confiando toda essa bucha na mão do Fabiano, eu não estaria aqui. Fabiano, Deus te abençoe. Amém, pastor. A paz do senhor, uma ótima tarde e bom programa, tanto para o senhor quanto para o doutor Helder e para todos os ouvintes do programa Crescendo na Fé. Amém. Muito obrigado. Os ouvintes aí, temos o telefone 11-421-3060, 11-421-3060 e o WhatsApp 98444-9988. 9-8-4-4-4-9-9-8-8, está certo? É 8-4-4-4. 9-8-4-8-4. 8-4-8-4. Desculpe. 9-8-4-8-4-9-9-8-8. Estou te falando que eu vou até palhar até o final? Então vamos lá, você que quer fazer perguntas, pode entrar em contato, pode mandar o WhatsApp. O que é que nós temos aí, Fabiano? Habemos ligação, pastor. Habemos ligação? Isso. Vamos lá. Quem está falando? Alô? 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 Alô, alô, alô? Alô? O pessoal ligou e deixou... Alô, alô, alô? Então passa para o próximo aí, Fabiano. Vamos lá. Vamos para o próximo. Telefone ou WhatsApp? É, telefone, mas eu acho que a ligação caiu, pastor. Caiu? Isso. Então, mais uma vez, repetindo o telefone, agora corretamente, 11-4-2-10-30-60. 11-4-2-10-30-60. Ou WhatsApp, 984-8-4-9-9-8-8. Está certo? Vamos lá? Vamos tentar a ligação novamente? Vamos tentar a ligação, pessoal. Vamos lá. Fabiano? Alô? Alô, alô, alô? Alô? É o final 6881. Final 6881. Vigia na terra aí. Vamos lá. Vigia na terra, hein? Vamos lá. 6881 é o final? Não desligou. Então vamos lá. Vamos ver. Tem o WhatsApp? Tem alguma pergunta? O pessoal está meio devagar hoje, pastor. Alguma pergunta? Vamos lá. 421-10-30-60. Telefone. Nada ainda, Fabiano? Nada ainda, pastor. Se quiserem fazer algum comentário, falar sobre algum tema, algum assunto. Bom, eu quero propor um tema para ti. Olha, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? O cidadão aqui está agradecendo a Deus que eles não fizeram pergunta para mim ainda. Aí o Helder vai aqui e diz que eu vou fazer. Vai lá, Helder. Qual seria a sua análise a respeito dessa questão de Israel e do Irã, do ataque do Irã? Boa pergunta. Eu cresci na minha adolescência, adolescência e juventude, foi ali até a década de 80 e 90. Então, coincidentemente, peguei boa parte da questão da Guerra Fria. O final, boa parte não, o final da Guerra Fria, né? Ali até 89, né? Que foi a queda do Moro de Berlim. Então, marca esse, tem esse marco, né? E, de fato, doutor Helder, naquela época, eu não sei se você está na igreja também, naquela época, mas os cristãos tinham uma visão de tudo que hoje está falando do Irã, inclusive eu vi uns vídeos aí ontem, né? Sobre isso. Os cristãos, na época, estavam mencionando a questão da União Soviética. Era a Rússia, que seria o grande, o mal que viria do norte, que invaliria Israel. Muita gente não falava com todas as palavras, mas dava-se a entender que havia já um fim próximo, por causa da virada do milênio. Muito de escatologia foi produzida ali no final, nas três décadas antes da virada do milênio. E muito disso se girava em torno de escatologia em torno da questão da Guerra Fria e do possível ataque da União Soviética e invasão a Israel. Seria o Gog e Magog. Então, foi todo interpretado daquela forma. Passou a virada do século, deu uma acalmada. Hoje o pessoal está falando mais, mas mais ponderadamente. Eu acho que os evangélicos aprenderam que a gente tem que ter cuidado sobre essas questões escatológicas, porque quando elas forem ocorrer, não haverá tanta dúvida na Igreja do Cristo. Porque eu não acredito que ele vai deixar um sinal que vai deixar os cristãos mais confusos de escatologia do que já estão. Tá certo? Então, eu penso que tem que olhar com muita calma. E, para mim, o que está acontecendo lá não tem nenhum sinal escatológico. É mais uma guerra que, quando passar, a gente vai ver que pensou-se que era o final e não era. Fabiano, o que é que abemos aí, Fabiano? Abemos ligação, pastor. Ligação. Alô? 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 Alô, quem está falando? Washington. Washington. Pois não, meu irmão? Pode fazer sua pergunta? Graças e paz, meu irmão. Boa tarde. Você está onde, Washington? Da onde? Agora eu estou em Higienópolis. Higienópolis, ok. Está aqui em São Paulo. Vamos lá, meu irmão. Pode fazer a sua pergunta. Vamos lá, pastor. Se vocês conseguem me dar uma resposta bem simples e objetiva para que eu possa passar para um amigo. Estava conversando nesse final de semana que passou com um amigo e falando sobre confiar em Deus, acreditar em Deus e crer, né? Aí ele falou assim, tá, eu confio e não confio, acredito e não acredito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque Jesus não veio e ele não se fez, nas palavras dele, não se fez nova regra a partir da vinda de Jesus. Eu falei, sim. A morte de aí foi para um novo recomeço. Aí ele falou assim, tá, então porque, por exemplo, algumas coisas nós seguimos do Velho Testamento, como por exemplo, da Udismo. Essa é a primeira pergunta. E aí ele fez uma outra pergunta para mim. Como que eu posso saber? Porque, por exemplo, ele já foi em algumas igrejas e cada um, ele entende, ensinou para ele de uma forma diferente. Ele quer entender se é, se nós já nascemos sabendo que seremos salvos ou se isso é, ele usou uma outra fala, né? Mas ele dizia, tipo assim, já sei que eu vou ser salvo ou eu aceitando Jesus, eu seria uma nova criatura, me batizando e seria salvo novamente. Eu não entendi bem. Essa é a segunda questão. Ele, repete de novo, só para eu entender melhor. Ele perguntou para mim assim, se nós, porque tem algumas igrejas que falam que tem, vocês usam muita fala aí, que é, se nasce já pré-determinado, né? Se vai ser salvo ou não. Não, porque quando você falou de já sabia que ia ser salvo, então eu fiquei, é por isso que eu não entendi, porque fica parecendo um negócio meio reencarnacionista, né? Isso, é, então, talvez tenha um pouco dito na cabeça dele essa mistura, que ele falou que já foi em todo tipo de igreja, já foi, enfim, todas as crenças, vamos dizer assim, né? Então ele tem essas duas dificuldades. Eu falei para ele, olha, falei um pouco do que eu entendia e eu falei, porém, tem um programa, falei do programa aqui que eu ouço sempre que dá todos os dias, falei, vou ligar lá, vou pedir para eles expor uma forma mais simples de entender essas duas situações e eu passo para você novamente. Então eu não sei se eu consigo fazer me entender os pastores aí. Tá ok, meu irmão. Muito obrigado, Orson. Deus te abençoe. Vamos discutir isso aqui. Obrigado, tá? Tá bom. Obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Bom, eu vou iniciar, aí depois você faz outras observações importantes. Bom, das poucas informações que o irmão passou, é claro, tivemos poucos minutos para poder conversar sobre o assunto, mas me pareceu que esse seu amigo, que já está interessado no evangelho, que eu acho que é uma coisa positiva, precisa ser discipulado. Então ele precisa estar em contato com alguém maduro e que conheça bem as escrituras e que faça uma dobradinha. Como seria essa dobradinha? Primeiro, leitura bíblica. Ir lendo, por exemplo, os evangelhos junto com ele, calmamente, e ir explicando as questões concernentes ao texto. Então o importante é, vamos ao texto bíblico e vamos explicar o que está contido no texto. passado esse, junto com esse primeiro passo, um segundo passo, respondendo as questões de maneira clara e honesta. Então daqui a pouco o professor Paulo vai esplanar essa questão da predestinação de arminianos e calvinistas rapidamente, mas então, para isso é necessário, ao meu ver, seguir esses dois passos. Leitura bíblica, ler com ele com calma os textos e ir explicando dentro do texto o seu contexto. E segundo, ir respondendo as questões conforme vão aparecendo no texto. Encontrando uma pessoa madura, novamente eu vou repetir, e que conheça bem as escrituras para poder elucidar com a maior clareza possível as dúvidas do interessado. Legal, isso é importante, isso é muito importante que o doutor Helder acabou de falar aqui, porque é necessário sim ter essa tutoria. Eu achei interessante, talvez Helder, até porque ele achou que não estava conseguindo ter essas respostas suficientes, e acabou indicando o programa como meio pelo qual as pessoas iam ir tentar elucidar algumas questões. Mas, sem dúvida nenhuma, esse contato pessoal, ele é muito importante, ele é necessário. E aí tem uma questão aqui que é curiosa sobre isso. Toda vez, apesar... deixa eu ver se eu tenho que explicar isso aqui para não confundir a cabeça do pessoal. Apesar dos quatro evangelhos estarem num livro chamado Novo Testamento, fazendo parte, encabeçarem esse livro chamado Novo Testamento, Novo Testamento, no sentido de nova lei em Cristo, só começa na cruz, não começa na vida de Cristo. Está certo? Jesus nasceu, viveu e morreu debaixo da lei. Então, isso nós temos que entender. Então, por exemplo, quando nós lemos Paulo em Galatas, escrito para a região da Galáxia, né? Escrito para a região da Galáxia. Tentando ali elucidar a questão, questões da relação agora do cristianismo. O que é que eu agora, como judeu convertido, o que é que eu tenho que fazer? Porque a gente hoje lê isso aqui e diz, como é que pode? Esse povo incrédulo, esse povo que não acreditava nos apóstolos. Imagine uma religião que tinha praticamente 1.500 anos, o cidadão que nasceu, cresceu, viveu nela, durante todos os seus parentes, seus familiares vinham dessa tradição, e agora ele tinha que abraçar, ele tinha abraçado uma fé num Cristo, que não tinha um texto escrito, pessoal. Galatas foi escrito lá por volta do ano 55, ou seja, são quase três décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. E quem era testemunha antes do texto? Os apóstolos. Tá certo? Então assim, tá, eu me converti, Jesus é o Messias, eu creio nele. O que é que eu faço agora? Como é que eu vivo agora, de acordo com o Messias que chegou? São essas as perguntas. E aí Paulo está orientando e ele diz assim, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele vem na plenitude dos tempos, e se manifesta, né, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus nasceu sob a lei, para resgatar os que estavam na lei. É na cruz que ele encerra a lei, e agora abre um novo período, um novo desdobramento, na relação do homem com Deus. Está certo? É na cruz, não no nascimento de Jesus. Quando Jesus criticava os fariseus, e a gente vê muito ele falando, Ah, tem sido dito, tem sido falado, a lei diz, mas porém eu vos digo. Quando ele faz essa correção, ele não está fazendo a correção da lei, de Moisés, porque a lei já tinha sido dada há 1.500 anos. Ele está fazendo a correção da interpretação, não é, dos fariseus, dos saduceus e de outros, que tinham jogado uma tradição pesada sobre o texto, e não estavam mais se preocupando com o texto. Está certo? E aí Jesus está corrigindo, voltem à lei de Moisés, porque ele não poderia dizer que a lei de Moisés era falsa, ele não poderia dizer que era verdadeira, Deus não deu uma lei falsa. Agora ele deu uma lei que teve uma validade, e essa validade agora tinha chegado com Cristo. Então esse é um ponto que é muito importante você entender isso. Ou seja, Jesus nasceu, viveu e morreu no período da antiga aliança, e é a morte dele que abre a nova aliança. Está certo? Os evangelhos foram escritos exatamente para dar sentido à igreja dessa antiga aliança que passou, e como ela passou, agora apresentando o que Cristo pensava dela e o que Cristo projetava como o Messias que era. Está certo? A questão do dízimo, e aí a questão do dízimo, que é mencionado por Jesus na lei, tem que ser visto dentro dos parâmetros do dízimo na lei. Está certo? Como ele funcionava na lei. E se a gente for ver o dízimo na lei, no livro Deuteronômio, ali nos meus versículos, me fugiu a memória agora, nós temos três dízimos, pessoal. Não havia só um dízimo na lei. Ah, dá 10% e tudo. Havia o dízimo a cada sete anos, havia um dízimo que era e esses dízimos não eram recolhidos no templo, não eram recolhidos para a classe sacerdotal. Esses dízimos eram um dízimo onde se recolhia todos eles para que os pobres e todas as pessoas participassem de um grande banquete, onde ninguém fosse excluído, onde comessem do melhor, bebessem do melhor. Então, assim, tem vários dízimos na Bíblia. Não é só um não, tá? Essa ideia de dizer ah, 10% e acabou, não era isso. Agora, existe um dízimo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos uma ênfase maior nas epístolas de ofertas e também não anula essa questão pessoal. Tá certo? A igreja, ela sempre viveu da contribuição dos seus membros. E se alguém dá dízimo ou oferta com um coração pesaroso, esse dízimo e oferta não serve para nada diante de Deus. Vai servir para a manutenção do trabalho, pagar contas, mas na sua relação com Deus não serve, porque Deus ama o que dá com a alegria. Pastor, agora, por favor, acrescenta alguma coisa. Não, não, assim, o que me parece, o que subjaz as perguntas do dízimo que eu percebo das pessoas que ligam é uma certa desconfiança que há a respeito de como é utilizado o dinheiro. Então, não é o problema do dízimo. E até com certa razão do que a gente vê em muitos casos, em muitos casos aí, muito abuso disso. Agora, a gente não pode, como você falou, a gente tem que dar com alegria porque também há pessoas, eu acho que a maioria é que a gente fica sabendo dos casos ruins, mas eu acho que a maioria dos líderes religiosos utilizam os recursos, os poucos recursos que chegam nas suas comunidades de maneira correta. Pelo menos, essa é a minha observação. Pois é, se a questão fosse tem que copiar o que está no Novo Testamento, do mesmo jeito e tal, nossa liturgia de culto, pessoal, é totalmente diferente do que seria uma liturgia de culto no Novo Testamento. Sobre a questão de ser salvo, a questão da predestinação, nós temos que entender o seguinte, Jesus demonstrou claramente diante de Jerusalém que ele queria juntá-la. Tantas vezes eu tentei juntar vocês como uma galinha tenta juntar os seus pintinhos e vós não quisesse. Jesus chamou Judas de amigo, Jesus falou muitas vezes e deixou muito claro que pessoas que ouviram não creram. A palavra de Deus é muito clara, Judas se perdeu, está certo? Ele foi um apóstolo que se perdeu, a gente não pode... E qualquer teoria teológica, eu digo sempre que a teologia é isso, qualquer teologia teológica que tente responder a isso, tem que encarar essas dificuldades textuais e não achar que elas são simples e que tudo, tudo, tudo pode ser ali respondido com um piscar de olhos e achar que está tudo resolvido. Não, existe uma dificuldade sim, está certo? Nós não vemos pessoas sendo obrigadas a crerem, está certo? E aí como Deus predestina e como Deus realiza isso, é uma questão totalmente divina. Acabou de chegar aqui... O nosso reitor acabou de chegar. O meu salvador... Não, você senta aqui, filho, nem para cá, não, não, para cá, para cá, para cá. Você vem para cá, para cá. Uma alegria estarmos juntos. Não, Paulo, senta aí, eu estava ouvindo o programa, estava muito bom, eu vim ouvindo. Só consegui chegar porque eu estava de moto. Eu até falei para ele, falei, será que o... O capacete está aqui, deixa eu tirar. Bom. Vai, tudo bem, vai. Quer colocar aqui do lado? Está bom, está bom, vamos lá. Boa tarde, pastor Paulo, doutor Helder, uma alegria estarmos juntos, eu vim acompanhando o programa e no trânsito de São Paulo. Imagina, imagina. Muito bom vê-lo aqui firme e forte. Isso aí. Continua para gravar, meu filho, agora você aí. Não, está no elevador, chama o próximo, vamos embora. Vamos lá, pessoal, quem tiver perguntas aí, 421-10-30-60, 11-421-10-30-60 ou 11-984-84-9988. WhatsApp, está certo? É, o WhatsApp agora, pastor. O que é que nós temos aí, Fabiano? WhatsApp. WhatsApp. Vamos lá. Olá, boa tarde, me chamo Jonathan, do Rio de Janeiro, sou da Assembleia de Deus. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber de onde veio os altares das igrejas. Porque o altar, que eu acho assim, que eu vejo, o altar é local de sacrifício. Por que que na igreja a gente fala o altar é o púlpito, assim, tribuna, não sei. Queria entender de onde surgiu isso, tribuna, púlpito, nas igrejas. Obrigado. Bom, vamos lá. Existe uma matéria dentro da história da igreja que estuda, eu não lembro aqui o nome da disciplina, peraí, que estuda exatamente o layout das igrejas no decorrer do tempo. Então, antigamente, você tinha as igrejas a partir das casas e a partir dos textos bíblicos você tem uma ideia de como funcionava mais ou menos o culto, a pregação do culto, todo mundo em volta do pregador, como na casa de Cornélio, por exemplo. Enfim, tem aí dois ou três testemunhos dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, na casa de Lídia e tal. Agora, com o passar do tempo, as igrejas foram se organizando em prédios, que é uma, que é uma, que é, a igreja seguiu o molde do paganismo, porque no paganismo existem vários templos, e diferente do judaísmo, que havia um único templo só, havia um único templo no judaísmo. E aí, com a cristianização do império, aí o Paulo é muito melhor do que eu nesse assunto, vários templos que, antes pagãos, se tornaram automaticamente cristãos. Então, se você for em Roma hoje, você consegue visitar talvez uma meia dúzia de templos pagãos que, do século IV para cá, se tornaram cristãos, e hoje são museus, hoje são, mas estão abertos para visitação. Então, tem algum, eu conheço alguns deles que foram construídos pagãos, como pagãos, tem um, por exemplo, é o panteão, por exemplo, lindo, né? Lindo. E tem um que tem um furo, não sei como falar, no teto, que o sol, dependendo do dia, da hora, da estação, sei lá o que, e ele, a luz fica natural, mas tudo isso é um conceito pagão, já que os romanos adoravam, por exemplo, os astros, Júpiter, Marte, não sei o que lá. E, acompanhando, essa cristianização, assume-se também um novo layout, um novo layout. Você pega, por exemplo, a igreja pré-reforma, você tem um layout já diferente desse, que é um layout onde o pregador fica na lateral da igreja. Então, ele vai, sobe assim, numa escada em espiral, um caracol de madeira, e prega dali do canto. Sabe quem é assim? Ah, para estudar ser assim, não é? Não, as mesquitas. É, as mesquitas também. As mesquitas são assim. As mesquitas também. Mas a mesquita, o cara vai até lá em cima para cantar de lá de cima quando não tinha caixa de som. É o mozinho, e o pregador na igreja cristã pregava assim nesse layout, na lateral, nada a ver com esse de hoje. E o que eles chamam de altar, as igrejas evangélicas chamam de altar, era na verdade onde ficava o sacrário, ficava as elíquias e tal, tudo mais. E essa, esse layout, até hoje é respeitado pelas igrejas ortodoxas. As igrejas ortodoxas, elas, não dá para dizer que não são idólatras, exatamente, mas elas não são, elas não têm imagens, estátuas, elas têm imagens, elas não têm estátuas, mas elas têm ícones, que é diferente, são pinturas e tal, que também ficam no meio. Então, o pastor Paulo já esteve em Isaia algumas vezes, lá naquela igreja de Belém, onde está construído sobre a gruta do nascimento de Jesus e tal, é a igreja mais antiga do mundo, ela é do quarto século. Essa igreja é, construída por ordem da Helena, a mãe do Constantino. E ali, no, no, na forma como se funciona hoje, eu tive, eu já estive lá muitas vezes, mas eu só tive duas oportunidades de ver isso que eu vou falar, que é o momento, que é um dia, não sei se é no mês ou no ano, que eles abrem, aquele, aquela, aquele negócio cheio de ícones, pau, desenhados, eles abrem aquilo ali, e aí você tem acesso ao corpo de Cristo, que não é ali representado, né, ali representado e tal, e um dos dias eu, recentemente, há uns dois anos talvez, eu estive lá e, e tive essa oportunidade, que é em cima do lugar onde os cristãos evangélicos chamam de altar. É responder a pergunta, no cristianismo pós-reforma, um dos, um, uma das heranças da reforma, que é pouco falada, é a mudança do local do orador, que é na lateral, para o centro, novamente. Exatamente. Uma ideia de que só na escritura, tem a ver que, a palavra de Deus é que tem, primazia e tal, tudo mais, então, no catolicismo, onde o principal, seria, os objetos sagrados, né, o sacrário, as coisas, a óssea e tudo mais, quem ocupa esse lugar agora, é o pregador, que é o cara que vai trazer a palavra de Deus. Então, muda-se mais uma vez o layout. Eu estou falando de layout, vocês estão entendendo, essa disposição da planta, essa configuração, esse desenho, de como as pessoas se colocam. Agora, nem o Lutero, nem nenhum reformador, que eu me lembre, que eu me lembre, chamava esse lugar, de onde o preletor, o orador falava, de altar. Porque, como disse o Jonatas, altar é lugar de sacrifício. O altar é onde mata o bicho, onde matava os bichos. Então, não é, ninguém, tecnicamente, chama ali de altar. Isso é um apelido que pegou, na igreja evangélica, especialmente pentecostal, mas ali não é altar. E nem púlpito, porque púlpito é o lugar, onde você coloca a Bíblia em cima. Altar é o lugar, onde mata os bichos. Ali é uma plataforma, um palanque, um palco, alguma coisa assim. César, uma escolha muito ruim, né? Horrível, né? Horrível, porque assim, uma das coisas que o protestantismo, rompeu, né? E aí nós estamos falando já do século XVI, em diante, uma das coisas que o cristianismo rompeu foi isso que o César acabou de falar aqui, né? Tentar mudar, e aí, para mudar essa mentalidade, você mudou também o layout. O pessoal fala muito de ícone, né? Mas quando você, por exemplo, todas as construções, porque foi uma evolução, né? Vamos dizer, uma evolução entre aspas. Tem a sinagoga, que fazia sentido para o judeu, geral, né? Tem um templo, tem a sinagoga. O judeu helenista, para ele, o templo não tinha tanta importância assim, porque ele estava acostumado, ele viveu muito tempo lá fora. Longe, né? Longe disso, tá certo? O judeu da terra vira de outra forma. Os cristãos, a princípio, eles copiam um pouco dessa questão da sinagoga, né? Mas com algumas inovações. Por exemplo, a igreja, vamos dizer assim, a eclésia mais antiga que a gente conhece é a Dura Europos, né? Na Síria. Então, lá do ano 200 e pouco. E aí você tem o quê? Era muito comum que era uma casa, a primeira vez uma casa que perdeu a sua utilidade de casa para se tornar a sua igreja. E aí o que é que nós encontramos ali? Encontramos um, muito desenho, muitos ícones, nas paredes e tudo, eles retratavam o Antigo Testamento, porque a sinagoga era assim também. Você entende? Tem, você encontra em algumas sinagogas, você encontra muitas sinagogas com desenhos, Com todos desenhos. Tem uma lá em Israel que tem uma pedra, você lembra? Os caras falaram, até uma medusa, lembra? Sim, sim. Acho que em Cafarnaum. Em Cafarnaum mesmo. Em Cafarnaum. Então, assim, eles usavam muito isso, que você tem que entender que 90% da população era analfabeta. Então, os ícones eram, sim, um meio pelo qual eles entendiam as histórias, e aí tudo isso era importante. E quando a igreja passou a se tornar, a igreja não, quando a população passou a se tornar culta, o que é um legado mais do helenismo do que do romanismo, porque o helenismo incentivava as pessoas a estudar. aí, começam, então, as disputas na igreja. Eu me lembro, até um dia, eu acho que eu te dei esse livro, eu te indiquei um livro da encrenca na igreja católica entre a iconoclastia e os iconógrafos. Não sei se eu te... Não. Não, não foi para você. E tem aí os iconoclastas, aqueles que não aceitavam os ícones, e os iconógrafos, que eram aqueles que se devotavam a esses ícones, mas ninguém, nós estamos falando ainda de estátuas, nós estamos falando desses ícones que funcionaram até de forma didática. Desenho 2D, 2D. Exatamente, é. Desenho 2D. Então, você pega as colunas das igrejas, tinham lá as fases de Cristo na crucificação, os vitrais, as janelas, enfim, é isso. Ok. Fabiano, doutor Helder, quer comentar alguma coisa? Eu acho que é interessante que a palavra em grego bima, que é traduzida como tribunal, na verdade, é um estrado. É uma plataforma. É verdade. Que salvo, eu não esteja enganado, essa é uma transliteração da própria palavra bima que tem no Antigo Testamento, que é onde o Esdras subiu para poder proclamar a palavra. Quer dizer, é um lugar elevado, assim, para facilitar a visão de quem está atrás assistindo a palestra, o ensino, mas não tem nada a ver com esse negócio, nem de altar, nem dessas coisas. Com todo carinho, eu quero falar, especialmente para pastores, tem muitos pastores que acompanham a gente, muitos, e que se você tem esse costume de chamar o local onde você usa para pregar de altar, com todo carinho, com todo respeito, não combina, não é ético, não é teológico, não é bíblico, não é saudável chamar de altar, que altar é um lugar onde se mata o animal, onde a vítima sangra até morrer. e não é o local onde se sobe para pregar a palavra. Então, você pode usar tribuna, você pode usar palco, palanque, sei lá, pensa aí num nome, mas vale a pena se corrigir nisso. O Crescendo na Fé, a ideia nossa é contribuir, então não é que levantar um debate, falar que, ah, quem fala isso é porque é aqui, não é nada disso. No começo, eu falei que eu vim ouvindo o programa, o Paulo falou uma coisa que é verdade, que o Crescendo na Fé para muitos irmãos é o ponto de contato com a teologia, a experiência teológica que muitos irmãos fazem desse nosso tempo, mesmo sem comprar nenhum curso nosso, um tempo de crescimento, um momento para aprofundamento na sua estrutura de conhecimento. Então, se você é pastor, líder, mesmo que você não seja o pastor da igreja, passa a se corrigir nisso, o local que você sobe para trazer a palavra não chama altar, pode chamar de outro nome aí, mas altar não vai combinar. Vamos para o intervalo, né? Bora, vamos lá então. O ponto 7 Crescendo na Fé Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único... Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar, não vai dar tempo. Chega. Musical 105.7 Crescendo na Fé Deixa eu falar com você sobre a possibilidade que a FTB abriu para você essa manhã, que é o seguinte, nós começamos, né, o curso de hebraico ontem e foi uma bênção, graças a Deus, como sempre, assim, o senhor tem abençoado poderosamente os projetos da FTB. Vai o meu abraço aos meus irmãos e minhas irmãs que já se inscreveram, que já tiveram a aula. Ontem nós até abrimos o primeiro módulo com material didático para alguns irmãos através do grupo do WhatsApp. Oferecemos lá a possibilidade de se tornarem alunos efetivos. Muitos deles já se tornaram, inclusive. Mas agora eu quero falar com você que já tem uma formação acadêmica mesmo fora da área da teologia. Se você já tem o segundo grau, o terceiro grau, se você já fez uma universidade, já cursou uma universidade, já tem um diploma com reconhecimento do MEC em qualquer área do saber, sei lá, você fez medicina ou direito, você fez pedagogia, você é professor, você é professora, você concluiu, você fez farmácia, não importa. Mas não é, peraí, o que tem a ver se eu fiz farmácia com estudar a Bíblia? Pois é. A FTB, em parceria com a maior universidade do norte do Brasil, a UNAMA, estamos lançando a primeira turma de 2024 de pós-graduação, eu estou falando de uma especialização, então você precisa ter um nível universitário já concluído para entrar. Ah, eu não tenho, mas posso entrar? Pode, mas você, o preço é o mesmo, mas você não vai ter o diploma no final com reconhecimento do MEC. Eu estou falando de um curso com reconhecimento do MEC, se você quiser fazer sem ter o terceiro grau, você pode fazer e vai ter um certificado de participação no final, tá bom? Esse curso que eu vou falar agora, com essa promoção que eu vou falar agora, as vagas são limitadíssimas e é especialmente voltado a um público que já tem uma formação acadêmica. Então, você fez lá, sei lá, você fez, você cursou história, você cursou medicina, você cursou odonto, você cursou veterinário, qualquer coisa. E quer agora estudar a Bíblia? Pastor, meu sonho é crescer na fé, no conhecimento, na graça, mas eu tive que fazer porque eu tenho que trabalhar e tal, minha carreira, e tá tudo certo, pra mim tá tudo bem. Agora, eu posso ajudar você na sua formação acadêmica com reconhecimento do MEC, numa formação, numa pós-graduação, numa especialização em teologia bíblica avançada. Curso, a pós-graduação não é bem um curso, é uma programação com vários cursos dentro, pra você, quem já sabe, já conhece, sabe. Mas esta especialização, ela vem com 12 matérias, se eu não me engano, você não precisa sair de casa, esse curso, eu consegui, intermediei lá, consegui, até escrevi algumas partes, você vai reconhecer o gostinho, o tempero da FTB, em, sei lá, 70% desse projeto, e consegui colocar um querido amigo pra pilotar junto com a gente esse projeto, que é o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, você vai ter aulas com o Reverendo Hernandes Dias Lopes, e você, ou tantos outros professores, e se liga no valor para a primeira turma, lembra do hebraico, que era 180, depois ficou 240. Para a primeira turma, você paga, cadê? 99 reais e 35 centavos por mês. 99 reais por mês. Tipo, é metade quase do hebraico, entendeu? Porque o hebraico é 180, quando estava na promoção, agora é 240, é menos da metade, enfim, é menos da metade do hebraico. Então, isso eu estou falando de um curso de pós-graduação, são 19 meses de pagamento, esses valores são pagos no cartão, e parece que não utiliza o limite todo do cartão. Então, se você, ah, pastor, paga no cartão, o preço é bom, poxa, estudar com o pastor Hernandes, ter uma pós-graduação com reconhecimento do MEC por 99, está de graça, mas é que 19 vezes de 99, dá 2 mil reais, praticamente, não sei o que. Então, para mim não vai dar. Então, calma. Você vai pagar no cartão, é verdade, mas você paga só os 99, não vai tomar o limite do seu cartão. É tipo quando você paga academia, uma anuidade, uma recorrência, é essa palavra. O pagamento pode ser em recorrência, onde você paga só 99, não toma o seu limite. Se você tem duzentão de limite, dá para você fazer. Por quê? Porque paga só, passa só os 99 reais. Bom, obviamente, nesse preço, com essa condição, é extremamente limitado. Então, você que está aí, quer uma outra formação, às vezes até, dá para matar dois coelhos, porque no seu trabalho, se você tiver uma pós-graduação, você já entra em outro patamar, inclusive, de salário, e ao mesmo tempo, você também resolve essa questão de se preparar teologicamente, biblicamente, ministerialmente, estudando com a gente. Então, pós-graduação, com reconhecimento do MEC, parceria da FTB com a UNAMA, reverendo Hernandes Dias Lopes, por 99 contos, pessoal. Vocês dificilmente vão me ouvir e falar muitas vezes desse projeto, porque as vagas são limitadas. Não é um curso aberto a torto e a direito. A gente abre um número de vagas, como fizemos ano passado, fechou, aí eu aviso aqui, fechou, pessoal. Aí tem gente, ah, eu quero entrar na pós. Vocês lembram? Vocês lembram? Quero entrar na pós. Não tem mais, agora é só o ano que vem. E hoje, é a primeira vez em 2024 que a gente está abrindo essas vagas. As vagas são limitadas, eu não falo o número de vagas agora, porque eu não sei, porque como eu anunciei de manhã, então eu acabei de chegar da rua, eu não vi, mas são vagas limitadas. Você tem interesse. Pastor, tem interesse. Como é que eu faço? É outro número, você vai me chamar nesse número aí, 11 São Paulo, 7511-3385. 011-7511-3385. 7511-3385. Ah, pastor, pena que eu sou do Paraná. Pena que eu sou de, sei lá o quê. Não importa, tem gente de fora do Brasil, você só precisa ter a documentação. então você tem que ter o seu certificado de formação acadêmica no terceiro grau e tal. Tendo, está tudo certo. Estão seus documentos pessoais aqui do Brasil. Obrigado, Taís. Aqui do Brasil, não vale para estrangeiros. Mas se você é brasileiro e está morando fora, você pode fazer. Então, se você mora no sul, no norte, no nordeste, você também pode fazer. Você também pode fazer. Então, é só me chamar pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 7511-3385. 011 9 7511-3385. 7511-3385. 9. 7511-3385. Escreve o teu nome, tracinho pós. Nome mais pós. E a gente já responde para você com o link, tirando suas dúvidas. Qualquer dúvida é só chamar. Última vez, 011, pós-graduação, reconhecimento do MEC. 99 reais, pessoal. Isso parece... Parece até mentira, né? Se fosse esse programa que tivesse começado nessa semana, eu acho que ninguém ia dar bola e falar esses caras, não é possível. Se fosse no primeiro de abril. Não, se fosse no primeiro de abril. Hernandes Dias Lopes, curso com reconhecimento do MEC, não sei o que. Da FTB, material da FTB, não dá, né? Não dá. Então, sem sair de casa, 100% online, é uma plataforma fluida. Você vai ter, dentro do seu, da sua grade, conteúdo programático, até podcasts, até entrevistas, é muito show. Todo gamificado, é muito show. Só 99. Se você pode investir 99 no seu ministério, tá aí a hora agora, cara. Aproveita aí, passa no cartão, desconta só aqueles 99 por mês, nem precisa ter limite grande. Então, é só chamar. 97511338501, São Paulo, 97511338501, pensou FTB, ou melhor, pensou Teologia, pensou FTB. Vai. Musical 105.7, crescendo na fé. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar Teologia com a Faculdade Bethesda. A única que tem um curso fundamental em Teologia, 20 matérias em um único... Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo que você esperava para fazer um curso de Teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Oh, pode parar, não vai dar tempo, chega. Musical 105.7, crescendo na fé. Então vamos lá, pessoal, quem tiver, se você tem alguma pergunta a fazer, por telefone 11420-3060, 11420-3060, ou WhatsApp 119-8484-9988, tá certo? Se você tem uma pergunta, tem alguém aí na linha, o que é que nós temos? Há vemos ligação, pastor. Ligação, então vamos lá, solta. Alô? 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 Quem está falando? Está falando com a Mauri, de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Opa, a Mauri, é isso? De Pernambuco? É, a Mauri. Ok, meu irmão, faça a sua pergunta, por favor. É, na verdade teriam duas perguntas, mas não sei se vai dar tempo, então eu vou fazer a primeira. É assim, veja, é no livro de Apocalipse, capítulo, a partir do 14, versículo 14, diz assim, eu não vou ler, na verdade, né? A partir do versículo 14, do capítulo 14 de Apocalipse, está falando da ceifa e a vindima, ou seja, a ceifa se refere ao arrebatamento da igreja, certo? E a vindima é quando Jesus apesar o lagar na sua vinda, ou na sua vinda mais ou menos. do capítulo 15, que é o seguinte, está falando de um povo que saiu vitorioso da beija, está no céu clamando, gritando com muita alegria, não é? E o capítulo 16 é a parte da vindima que é o pisar no lagar, certo? Ele faz uma simbologia e depois vai dizer o que cada um é. só que a pergunta se é agora, no versículo 15 do capítulo 16, seguindo essa sequência que eu falei, tem aquele versículo que diz assim, eis que venho como ladrão, venho aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não adinua e tal, 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 vai seguindo. Esse verso está se referindo à vinda de Cristo, certo? Só que aqui no versículo 15 do capítulo 16, nessa sequência que eu falei, o senhor já teria vindo arrebatar a igreja desde o capítulo 15. Esse capítulo 15 do 16, vamos dizer assim, que é uma pericope só. Então, se o senhor Jesus já mostrou que ele veio aqui arrebatar a igreja e mostra que saiu vitorioso da besta, esse versículo aqui 15 do 16 parece um tipo um elefante branco, por quê? Ele está aqui, se a gente for ler, vai lendo o texto aqui e quando chega nele não faz parte daquela visão, é uma explicação. Então, eu queria saber o quê? Se esse versículo 15 do capítulo 16, ele é, se tem algum texto grego das cópias originais que não contém esse versículo 15. Entendeu? O senhor entendeu? Ok, ok. Ok. Vocês entenderam, César? Entendi. Vamos começar com você? Comigo? Você vai falar a segunda então, vamos lá. Alô? Alô? Pode falar a segunda, faça a sua segunda pergunta, por favor. É, a segunda é sobre aquela parte do, a segunda pessoa não tinha esse capítulo 2 e versículo 7, aquela famosa, aquele famoso debate que tem na, em todos os lugares, rádio e TV e tudo, que fala daquele que vai ser tirado do meio, não é? A gente pega ele e lê aqui, vou ler rapidinho aqui, na verdade, o mistério da iniquidade já está ativo, opera, restando apenas que saia de cena aquele que agora detém. Ok. veja, certo, só que, essa, essa, essa pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eu não vi ninguém ainda, não debatei nenhum debate, esse, essa interpretação que eu tenho aqui, por isso que eu estou ligando, veja, quando a gente vai pro grego, eu não sou estudioso do grego, né, uso dicionários pra tentar fazer o melhor que eu posso, a gente tem assim, só a parte final, é que o meso, meso, genetai, que é no caso, é, do meio, seja tirado, mas na verdade, genetai não é algo que vai ser tirado, se a gente vê lá, a tradução correta, porque as bíblias geralmente diz que, é, que vai ser tirado do meio, então, veja, essa palavra é que, diz o que no dicionário, é, é, é que se refere a, é, o ponto de partida da ação, certo? Então, é que, tá dizendo, o ponto de partida da ação, é, mesos, do meio, e genetai, na verdade, é referido, referindo-se ao que vai estar presente, vai surgir, vai aparecer em cena, pode olhar no dicionário, qualquer dicionário, é algo que vai surgir em cena, então, aqui, ele tá dizendo assim, é que, mesos, genetai, vai surgir do meio, e vai estar em cena, a interpretação que eu tenho é, eu queria o comentário dos irmãos, que aqui, está falando, na verdade, daquele chifre pequeno, de Daniel, que, quando surge no meio, ele surge no meio, derruba a treze, e fica em cena, com a boca arrogante, e, o senhor vem e destrói, que é justamente o verso oito, o seguinte, diz assim, e então, de fato, terra revelada em nico, a quem o senhor deixará pela sobra da sua boca, então, na verdade, aqui, não é estar falando de Espírito Santo, nenhum, ou, a igreja que vai ser tirada do meio da terra, que vai ser, na verdade, está falando daquele anticristo, do chifre pequeno, representado pelo chifre pequeno, e, justamente, o grego aqui, traduzindo a palavra genetai, corretamente, que é o que vai surgir, vai estar presente, e não vai ser tirado, isso é uma tradução errada, é que surge, o ponto de partida do meio, que é mesos, e genetai vai estar presente, essa é a minha pergunta. Ok, meu irmão, obrigado, Mauri, Deus abençoe. Ok. Bom, de trás para frente, doutor, você já está concentrado, e se eu entrar aqui, você vai se perder, vamos lá. Não, eu vou fazer uma observação rápida, que ele falou a respeito do capítulo 16, do verso 15, o verso 15 não tem nenhum problema textual, o versículo é isso. Não é variante. Não é variante, a variante que tem é a respeito do aspecto verbal, mas que não vai mudar absolutamente nada, o sentido, mas não tem variante nenhuma. É, nesse caso do capítulo 14, quando ele fala que a seifa está pronta, tal, e no capítulo 16 é a hora de, eis que vem como ladrão, não sei o que lá, eu não sei se o senhor é pré, não lembro, o senhor é pré-tribulacionista? Claro que não, né? Não, então, é porque aqui não tem saída, né? Porque aqui pro pré não dá, porque em pleno capítulo 16, aqui ele está dizendo, cedo vem, estou chegando, tal, não sei o que, então, é isso. Agora, essa questão do 2,7, do Tessalonicenses, do Tessalonicenses, eu comecei a ouvir, eu comecei a ouvir recentemente, Paulo, de irmãos pré-tribulacionistas, a ideia de que, porque ela fala assim, isso não acontecerá, a volta de Cristo, e a nossa reunião com ele, a chegada para o Cia, e a nossa reunião com ele, não acontecerá, sem que antes, antes seja manifestado o homem da perdição, tal, tal, qual se opõe, tudo se chama Deus, tal, tal, objeto do culto, e lá na frente, ele fala assim, até que do meio seja tirado, e eles começaram a interpretar recentemente, que esse tirado ali, ele fala assim, que fala da apostasia, aí ele fala que apostasia ali, esse termo, não é bem traduzido como apostasia, mas é arrebatamento, no sentido de que, é sair, é tirar, apostasia é você sair, virar as costas, Tessalonicenses que? 2,7, 2,7, mas é o primeiro? Segunda, segunda carta, e aí eu não sei se faz sentido para você, essa história, não, esse texto de Tessalonicenses, né, primeiro, eu, é muito, é muito complexo, você, nós estamos vendo uma mudança completa, em algumas, em algumas interpretações, e aí fica muito fácil, às vezes, só acusar traduções, né, lembrando que, várias traduções, inclusive traduções, às vezes, bem mais antigas, do que as que nós temos, elas mantiveram, a ideia, que ficou, ora entre anticristo, ora entre a ideia, do, do, do Espírito Santo, né, mas antes, você ouvia, não sei, não sei se você, lembra disso, mas antes, você ouvia muito, só essa interpretação, como sendo anticristo, então, depois, o efeito mistério da iniquidade, já opera, e aguarde somente, que seja afastado, aquele que agora o detém, e aí, o afastado aqui, eles vão falar que, tipo, a igreja vai ser arrebatada aqui, pois é, para manifestação do anticristo, né, para manifestação do anticristo, era isso, mas esse texto, se interpretado assim, não combina com o verso 2 e 3, que já fala, porque o verso assim, o verso 1, irmãos, o que diz respeito, a vinda do nosso senhor Jesus, e a nossa reunião com ele, verso 3, ninguém de nenhum modo, vos engane, isto, a vinda de Jesus, é a nossa reunião com ele, não acontecerá, sem que primeiro, venha a apostasia, e seja revelado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, e tal, tudo mais, então, é bem complexo, né, seria como se negasse depois, algo que está sendo afirmado, você tenta trabalhar, toda uma exegese nova, no 7, mas para isso, tem que negar o verso 3, você esbarra, esbarra lá na frente, é complicado, doutor Helder, esse Tessalonicenses aí, segundo Tessalonicenses 2,7, como é que está? Então, a questão é o seguinte, as períquipes, elas estão separadas, dois de um a dois, depois três, começa um outro assunto, e o cinco, começa outro assunto, o que, a discussão, que eu conheço, né, modestamente, sobre essa questão do, daquele que, que o detém, é uma questão gramatical, no verso 6, Tó, Tó, Cateron, está no neutro, a mesma palavra, no verso 7, aparece, Ró, Cateron, ele está, no nominativo masculino, então, é um problema, é, gramatical, se eu for entender, é, como, o neutro, é, no verso 6, eu vou estar me referindo, ao Espírito Santo, porque, é, Tó pneu, mano, então, ele está no, no neutro, então, eu estou fazendo uma questão gramatical, o detém no 6, é, é no neutro, é no neutro, e o detém no 7, é masculino, ok, então, é o Ró, e Tó, então, está indicando, já, e o segundo, entendeu, então, assim, deve estar se referindo, é, por incrível que pareça, a coisas diferentes, agora, na exegese, vai complicar, porque, me parece que tem vários nominativos sujeitos aqui, no texto, anteriormente, então, vai ser complicado, de escolher, um, vamos dizer assim, um nominativo, que seja, é neutro, e ao mesmo tempo, ele seja masculino, né, isso é um problema que os, que os hermenêutas não conseguiram resolver ainda, não é? Eu e o César tomamos fora disso, você que tem que resolver isso, essa bruxa é sua. E abraço. Não, mas vocês já, já falaram que a resposta, o contexto, ele vai ser o, senhor da, da exegese, né? Lá em cima, já não tem como, não tem como escapar, né? Tem jeito. Paulo, seu livro. Então, vamos lá. Quem quiser adquirir aí, nós temos alguns livros, não é? Manual de resposta, vou primeiro, você vai falar até do, do, do canal, Apologia com P. Então, você, assim que terminar o programa aqui, já entra lá, se inscreve no canal, fiz um vídeo muito legal, aí, sobre a questão do Miguel e Jesus, e como os, o pessoal da reforma via Jesus com Miguel, e como os adventistas têm usado isso a seu favor, entendeu? Então, entra lá, assista, tem muita coisa nova. Manual de respostas bíblicas, um livro para responder aí, mais de 60 temas, é um livro de mais de 460 páginas, tá? que fala sobre batismo, homossexualidade, igreja, fé, Deus, Bíblia, enfim, então, com notas de estudo sobre seitas e religiões também, vários outros temas. Tem os sete mitos do adventismo, que também é um livro voltado para o adventismo, o Manual Jovem de Aplicação Pessoal, um livro para ajudar jovens a resolverem um conjunto de problemáticas, a partir de oito princípios bíblicos essenciais para a vida deles, tá certo? E o Verdades Criberto, material de evangelismo, método da testemunha de Jeová, colocar dentro, então, com o conteúdo evangélico, com videoaulas, para igrejas que querem fazer um trabalho de evangelismo, bem especial com a congregação, com cada uma das pessoas aí, então, que adquirem esse material, tá aí o telefone, é só entrar em contato comigo no 11 98247-7867, 11 98247-7867. Doutor Helder Canachiro, seu livro, por favor. Porque nos fala por parábolas, são 28 sermãs edificantes em Lucas, e se você quiser adquirir, é no 11 7748-2108, 11 9748-2108. A metodologia que eu utilizo para analisar as parábolas, é a teologia bíblica, e no final, aparecem todos os textos em grego, para você poder fazer a sua própria tradução, como eu fiz na minha própria tradução, que consta aqui neste pequeno livro. Ok. César, por favor, encerre o programa. Arroba César Cavalcante, é só seguir, Deus abençoe, obrigado doutor Helder, obrigado Paulo, obrigado pela força aí gente, porque não ia conseguir chegar, cheguei quase na metade do programa. Foi um prazer. Fabiano 89, bem-vindo sempre aqui, amanhã a gente volta, tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade, dele. Fica por aqui, crescendo na fé. Mais um programa, que te faz crescer no conhecimento da palavra de Deus, da musical FM.